Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai dar início aos nossos conteúdos revisionais para avaliação final e aí a gente vai começar essa nossa conversa comentando um pouco sobre alguns aspectos, algumas características do continente europeu. E aí para a gente iniciar essa nossa discussão, a gente começa com os aspectos naturais. Então vamos começar a partir da regionalização, dos processos de divisão do continente europeu. A gente sempre tem que ter em mente que por conta das dimensões territoriais serem muito grandes quando a gente se refere a estudos de países, de continentes, para facilitar esse estudo, para facilitar processos de gestão, de planejamento. Os estudiosos eles criam regionalizações, que são divisões. E essas divisões elas são baseadas em alguns critérios. Então a gente vai ter basicamente uma divisão com critérios históricos, sociais e econômicos e uma divisão geográfica, tá? Então vamos aqui partindo dessa primeira divisão, né? A partir de critérios históricos, sociais e econômicos, a gente vai ter uma divisão em Europa Ocidental e Europa Oriental, também conhecida como Leste Europeu. Então essa regionalização, ela tem o seu início, ela está enraizada aí no contexto da Guerra Fria, né pessoal? Quando a gente tinha um mundo bipolar, né? Um mundo dividido entre duas grandes potências, né? O mundo capitalista, sobre influência, sobre domínio dos Estados Unidos, né? E o mundo socialista, que tinha influência aí da União Soviética. Então toda essa região, né? Mais a oeste do continente europeu, que estava sobre influência do capitalismo, que tinha o capitalismo como modo de produção, eles ficaram conhecidos como Europa Ocidental. E toda essa parte mais a leste, né? Aqui no mapinha destacado em vermelho, ela vai estar sobre a influência socialista, sobre o julgo aí da União Soviética, tá bom? E isso em termos práticos, vamos dizer assim, implica dizer que na Europa Ocidental eu vou ter uma maior concentração de pessoas, né? Isso na atualidade, é uma maior concentração de cidades, cidades de grande porte, de centros industriais. Ao passo que esse leste europeu, né? Essa Europa Oriental, ela ainda apresenta um desenvolvimento mais enfraquecido, vamos dizer assim, né? Um desenvolvimento mais lento, tá bom? É uma porção do território europeu ainda menos industrializada. Em contrapartida, a gente tem a regionalização geográfica, né? Quando a gente pensa em geografia, a gente pensa inicialmente no posicionamento, né? Então, o posicionamento dos países dentro do continente europeu vai delimitar essas regiões. Então, isso vai servir também para aumentar o leque aí de palavras, do vocabulário de vocês, tá? Então, quando vocês escutarem as expressões Europa Meridional, eu estou me referindo aqueles países mais ao sul da Europa. Meridional e sul funcionam aí como sinônimos, tá? Dentro dessa regionalização. A Europa Ocidental vai ser composta por aqueles países situados mais a oeste do continente, tá bom? A Europa Centro-Oriental, tá? Esse meio também chamado de Centro-Leste. E a chamada Europa Setentrional, que está aqui no Norte. Setentrional e Norte funcionam também como sinônimos, tá bom? Então, essa regionalização é basicamente tendo em conta o posicionamento dos países dentro do continente europeu. Em termos de relevo, né? Em termos de formas que a gente visualiza na paisagem. O que é que nós vamos ter? O relevo da Europa, ele vai ser um relevo mais homogêneo, né? Do ponto de vista das formas. Então, vai ter uma predominância muito grande de planícies, né? Se a gente passar aqui adiante e observar esse mapa, né? Esse mapa topográfico do continente europeu, a gente vai observar que predominam quais cores, né? Os tons de verde, esses tons de amarelo, amarelo claro, né? Que indica justamente as planícies, né? Indo aí de 0 metros, planície litorânea, né? 0 metros, podendo atingir 50, 100 metros, tá bom? Então, isso não quer dizer que eu não tenha outras formas, né? Formas mais elevadas. E aí, pessoal, essa característica, né? Essa predominância de planícies, né? De formas mais rebaixadas, ela tá muito relacionada com a geologia, né? Com o embasamento. Então, o continente europeu, né? Boa parte dele tá situado no centro de uma placa tectônica. E aí, vocês vão lembrar que as áreas mais centrais nas placas tectônicas são áreas que apresentam uma maior estabilidade, né? As áreas mais instáveis, onde você tem intensas movimentações, né? Você tem a formação de dobramentos modernos, ela tá situada nas bordas, né? Ou seja, nas regiões de contato das placas tectônicas, tá bom? Então, como boa parte do continente vai estar no centro de uma placa, vai ser mais estável e vai apresentar essas formas mais rebaixadas, tá certo? Então, se eu não tenho essa atuação do tectonismo, o que é que vai predominar, né? A ação dos chamados agentes exógenos, né? Que são os agentes modeladores do relevo, como é o caso do vento, das chuvas, da neve, tá bom? A própria ação humana, certo? Então, onde é que a gente vai encontrar um relevo mais acidentado, né? Com altitudes um pouco mais elevadas, principalmente no sul da Europa, tá bom? Vai ser uma região de contato, né? Da placa eurasiática com as placas africana e a placa arábica, tá? Então, aí sim, eu já saio de uma região de estabilidade, né? Que ali é aquele centro da placa, e vou em direção a uma região de contato de placas. Aí sim, eu vou ter a formação de um relevo mais acidentado, como vocês podem observar aqui no mapa. Se a gente for ver aqui, o sul da Europa, ele já tá todo em tons mais escuros, né? De amarelo mais escuro. Isso me indica que eu tô num nível altimétrico mais elevado, ou seja, eu tô numa altura mais elevada, certo? Então, aqui eu já vou ter as formações de montanhas, né? E aqui uma formação muito famosa, né? Que são os Alpes, né? Que é uma grande cadeia de montanhas que se estende aí por alguns países do continente europeu, tá certo? Então, além disso, a gente vai encontrar também, pessoal, alguns baixos planaltos. Lembrando que planalto são aquelas formações que tem uma altitude mais elevada que a planície, né? E tem esse topo plano. O próprio nome já fala, né, pessoal? Um plano alto, né? Então, essas regiões aqui mais ao centro vai ser justamente esses antigos e baixos planaltos. Aqui no norte, eu vou ter também a formação de algumas cadeias de montanhas, só que são montanhas mais antigas, né? Elas se mantêm ainda preservadas, né? Com uma altitude considerável justamente por esses fatores exógenos. Aqui eu já estou chegando a uma região de clima polar, né? Então, a água, que é um grande elemento, né? De intemperismo, de erosão, ela já não atua com tanta intensidade. Então, isso contribui para que eu tenha a manutenção dessas formas mais antigas e elevadas. Do ponto de vista da hidrografia, né? Das águas. Então, a água, pessoal, é um recurso essencial, né? A gente vai ver mais à frente, quando estiver falando da população, que a água e os recursos energéticos, no geral, são essenciais, tanto para o estabelecimento do ser humano, né? Para a fixação do ser humano, como também para o seu desenvolvimento, né? Então, a água, como não poderia ser diferente, no continente europeu vai ter esse papel, né? Vai ser muito importante do ponto de vista do aproveitamento econômico. Lembrando que a gente tem uma diferença entre rios de planície e rios de planalto, né? Rios de planície são aqueles que, por não possuírem grandes desníveis, eles favorecem o transporte, o transporte fluvial, a navegação, né? E os rios de planalto, com maior desnível, eles vão favorecer a geração de energia, né? A hidroeletricidade. Então, no caso do continente europeu, a maior densidade de rios vai se encontrar nas planícies, né? Lembrem sempre, os rios nascem nas áreas mais elevadas e vão percorrendo, né? O seu curso em direção às áreas mais baixas, que são justamente as planícies. Então, toda essa área central do continente europeu é onde eu vou ter uma maior densidade de rios, tá certo? E aí, entre as principais bacias, a gente vai ter a bacia do rio Volga, né? Que grande parte dela tá lá na Rússia. O rio Danúbio, onde grande parte tá situada na Alemanha. O rio Reno, que tem como nascente os Alpes Suíços, né? Então, são rios que vão ter uma importância muito grande pro continente europeu, né? O aproveitamento econômico, pra navegação, certo? E o litoral também, né? O litoral do continente europeu é um litoral muito recortado, né? Um litoral que tem muitas reentrâncias, muitas baías, muitas enceadas, tem formação de ilhas, né? Então, essa diversidade de formações no relevo litorâneo vai permitir o quê? Tanto o desenvolvimento da navegação, né? Historicamente, os europeus são conhecidos como grandes navegadores, né? Como grandes desbravadores aí dos oceanos. Como também a questão do setor portuário e turístico, né? O continente europeu recebe uma grande quantidade anual de turistas vindos do mundo inteiro, né? Não só por conta do patrimônio cultural, do patrimônio histórico, mas também por esse patrimônio natural, né? Por essas belezas naturais, belezas cênicas que o continente oferece. Do ponto de vista climático, o que é que nós temos, né? Então, o continente está praticamente todo inserido na zona temperada norte. O que é a zona temperada norte? O que é que delimita a zona temperada norte? Então, basicamente, é aquela região que vai do Trópico de Câncer até o Círculo Polar Ártico, tá? O chamado Polo Norte, né? Que delimita o Polo Norte. Então, toda essa região do Trópico de Câncer ao Círculo Polar Ártico eu chamo de zona temperada norte. Isso vai ser muito importante, pessoal, porque ele vai me definir que os tipos climáticos que vão predominar ali são os tipos climáticos subtropicais, né? Ou também chamados de temperados, que tem como principal característica as quatro estações do ano bem definidas. Então, essa vai ser a principal característica dos climas encontrados aí no continente europeu. O que não quer dizer que não haja exceções, tá, pessoal? Existem exceções, como o clima mediterrâneo, né? Como o frio de montanha, né? Então, são exceções nesse contexto de predominância de climas subtropicais, ok? E tem outra coisa, né? Esses tipos climáticos, eles ainda são muito influenciados pelos chamados fatores climáticos, né? Por exemplo, latitude. Quanto mais eu vou me aproximando de altas latitudes, no caso do continente europeu, quanto mais próximo eu vou chegando do círculo polar ártico, mais baixas vão ser minhas temperaturas, né? A altitude também, só que a altitude está se referindo ao nível do mar e aos metros que eu vou me distanciando desse nível do mar, né? Quanto mais eu me distancio do nível do mar, as temperaturas também tendem a diminuir, né? Maritimidade, continentalidade. Aí eu já estou me referindo mais a uma questão de umidade, né? Quanto mais próximo do litoral eu estiver, eu vou estar sob a influência da maritimidade, eu vou estar sob a influência dos ventos úmidos que vêm do oceano. Quanto mais dentro do continente eu estiver, mais sobre a influência da continentalidade eu estarei, né? Então aqui os tipos climáticos tendem a ser mais secos, porque esses ventos úmidos não conseguem chegar com intensidade até essas regiões, tá bom? E temos ainda as correntes marítimas e as massas de ar, né? No caso das correntes marítimas, é como se fossem grandes rios que percorrem os oceanos, né? Eles têm características próprias, principalmente de temperatura, né? Elas podem ser frias, podem ser quentes, e aí vão impactar diretamente o clima, né? Principalmente do ponto de vista do potencial de evaporação da água e formação de nuvem de chuva. E as massas de ar, pessoal, são grandes movimentações de ar, né? Que carregam consigo as características dos locais onde elas se formam. Então se são massas que se formam em cima do pó, vão ser massas frias e vão carregar essas baixas temperaturas consigo, né? Se são massas que se formam sobre os oceanos, tendem a ser massas úmidas, né? Que vão carregar consigo essa umidade por onde essa massa passar, certo? E por fim a gente tem as paisagens naturais, que vão estar sempre associadas aos climas, né? Eu sempre falo pra vocês que vegetação e clima andam de mãos dadas, né? Uma é o reflexo da outra. Então se eu tenho uma predominância de climas temperados, eu vou ter também uma predominância de paisagens, né? Florestas temperadas, né? Árvores que vão estar adaptadas a essa mudança de vegetação, né? Então eu posso ter espécies deciduais, que são aquelas que vão perder completamente suas folhas na vegetação desfavorável. Eu posso ter as florestas de coníferas, né? Que são aquelas árvores, os famosos pinheiros, né? Que tem aquele formato de cone. E eu posso ter as florestas mistas, né? Que vai englobar as duas coisas, né? Os dois tipos de formação. Eu tenho ainda as florestas mediterrâneas. Essas vão situar nas áreas, né? De influência do clima mediterrâneo. E o clima mediterrâneo, ele tem apenas duas estações bem definidas, né? O verão sendo mais seco e o inverno mais úmido. Então a vegetação que se desenvolve sob influência desse clima, ela tem que estar adaptada a essa variabilidade de umidade ao longo do ano. A gente tem também a tundra, né? Que é uma vegetação de pequeno porte, né? Formada por musgos, por líquens, né? Que vai estar associada ao clima polar, né? Ou seja, nas altas latitudes. E elas se formam apenas quando tem o degelo da camada mais superficial, né? De neve. A gente tem a chamada floresta boreal, né? Que é formada por taigas, né? Que são árvores do tipo coníferas. E também a vegetação de altitude, né? Pessoal, à medida que eu vou subindo, há a tendência de que se diminuam as temperaturas. Então pra que eu tenha uma vegetação sempre verde, de grande porte, densa, eu tenho que ter altas temperaturas e também uma grande quantidade de umidade disponível. O que eu não tenho em áreas muito elevadas. Então a vegetação que eu vou desenvolver, ela vai estar condicionada por essas características. Então geralmente é uma vegetação de menor porte, né? Arbustros, né? Chamadas estepes, pradarias. Certo, pessoal? Então a gente finaliza por aqui. Na nossa próxima videoaula, a gente continua falando sobre o continente europeu, só que agora com relação aos aspectos humanos, aos aspectos populacionais, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima videoaula.